oi pessoal seja bem vindos aqui ao nosso canal se você já é inscrito no nosso canal é seja bem vindos mais uma vez se você não é inscrito eu convido você a dar uma passada aqui pelo nosso canal conferir os vídeos referente a passarinhos e se você gostar deixar o seu like e claro obviamente se inscrever no nosso canal é anteriormente que a gente fez o alçapão e no esse vídeo do alçapão eu falei pra vocês que eu iria fazer o da gaiola gaiola caseira artesanal então pronto hoje é o dia que você vai aprender a fazer uma gaiola artesanal caseira então pessoal a madeira que eu vou estar utilizando aqui vocês não vão estar prestando atenção para madeira tá isso não vai interferir em nada vocês têm que prestar atenção de como que vai ser feita que a gaiola tá vocês vão pegar que a técnica e vão colocar em ação ainda de vocês então a madeira que eu vou estar utilizando aqui é dessa árvore vou colocar a foto dela aqui para vocês verem chamado pita tá acho que assim que se fala madeira pita é na verdade essa madeira essa árvore aqui de dois e dois anos um em dois anos ela cresce um tronco e dentro dela tem um miolo pessoal esse miolo que serve muito pra gente tá fazendo barcos é aviões nessas coisas leves que não aqui não que servem para flutuar ou também para não cair né se for um avião ele decolar e se for um um barco um naviozinho para ele ficar flutuando na água então essa madeira aqui é a gente também pode estar utilizando para o que ela está fazendo ganhola então vamos deixar de enrolação vamos começar aqui na região de vocês já tiver esse tipo de madeira vocês poderão fazer se não façam aí do jeito que vocês encontrarem a madeira certa aí na região de vocês então necessariamente a gente vai tá precisando de 10 inicialmente 10 madeiras 10 madeirinhas tá 10 tabinhas tipo uma tabinha aqui 10 pequenas e 10 grandes tá 10 pequenas e 10 grandes beleza a gente também vai estar utilizando aqui na região a gente utiliza tala tá tala para fazer os pés do da gaiola então pessoal a gente vai precisando também de quatro pés tá inicialmente quatro pés como já mostrei para vocês aqui no alçapão como fazer o alçapão vocês viram que foram quatro pés inicialmente depois a gente vai colocar mais dois no meio que para dar mais força e para ela não ficar torta tá inicialmente quatro beleza vocês vão fazer um fazer o outro o outro e depois o outro pronto agora vocês já estão com os pés e também já estão com as madeirinhas então vou começar primeiramente com a primeira madeira né vocês vão colocar o pé uma ponta e outra ponta também o pé em outra ponta beleza agora vamos agora vamos mudar para outra madeira que a mais grande tá vocês podem fazer a gaiola da dimensões que vocês quiserem tá beleza agora vou pegar a dimensão maior colocar desse lado pegar outra e colocar desse lado aqui beleza pessoal assim como o alçapão você que viu o vídeo o alçapão se você não viu é procura aí o nosso canal como fazer o alçapão tá aí também no final do vídeo vou deixar aqui a os cards para você ver esse vídeo ou na descrição também tem um link que que você vai ser encaminhado para esse vídeo como fazer o alçapão beleza é assim como nossa após a gente utilizou quatro pés e duas camadas duas madeiras duas camadas de duas madeiras pequenas e duas camadas pequenas e duas grandes fazer o mesmo procedimento gente tá aqui agora vamos colocar outra madeira pequena e outra pequena também aqui desse lado beleza agora pessoal agora vamos colocar outra madeira mais grande aqui concluiu beleza agora vamos colocar outra madeira desse lado e assim finalizamos a primeira parte da nossa ganhola beleza finalizamos mas vamos começar outra etapa que é colocar canudos bom canudo recomendo para você a como eu tô fazendo minha ganhola totalmente artesanal e totalmente caseira eu tô utilizando aqui canudos de capim tá isso aí a gente encontra perto do rio como tá mostrando aqui na imagem tá aí vocês vão colocar quatro canudos é de cada lado e só agora tá na hora da gente colocar mais uma camada de madeira da pequena tá agora vamos já vão ser três de um lado e três do outro por enquanto isso tá agora vamos colocar aqui a primeira e do outro lado a outra madeira mais pequena beleza agora vamos partir para uma camada de madeira mais grande tá colocar aqui desse lado e vamos colocar aqui a outra do deslado também fechou agora já estamos na segunda etapa da nossa ganhola agora pessoal vamos utilizar novamente canudos porque o canudo vai dar o acabamento nela aí para ficar um pouco maior e esse aqui essa parte que a gente já concluiu a gente vai colocar o pauzinho passarinho ficar pulando depois beleza essa é a segunda parte já está concluído vamos agora para a terceira parte que é colocar o canudo novamente vocês vão cortar do tamanho que vocês quiserem e vão colocar e vão colocar cada um de cada lado tá colocar os quatro aí cada um no seu pé direitinho aí beleza pessoal agora já está concluído aqui essa etapa agora vamos necessariamente usar novamente a madeira pequena madeira pequena madeira pequena uma de um lado e outra do outro agora vamos colocar as grandes né que vão ser duas uma grande aqui e outra grande desse lado aqui também vocês vão fazer pessoal essa última madeira que vai ser a pequena vocês vão cortar de cada lado tá vocês vão desbastar ela de um lado do outro lado do outro lado e do outro lado porque assim a tala vai entrar por cima e também vai ter que entrar vai ter que entrar do lado e também vai ter que entrar por cima para descer entendeu assim que a gente vai dar o acabamento nela e vão colocar outra madeira aqui em cima tá porque aqui a o acabamento em cima também a talamento em cima não vai ficar frouxo para o passarinho não vai fugir por cima vamos iniciar o talamento na parte de cima tá sempre na parte de cima porque porque essa parte aqui desse lado aqui a gente vai colocar o fundo depois aí se vocês colocarem o entalamento nele não vai ter como fazer o fundo depois tá vai ficar um pouco ruim de colocar o fundo depois aí vamos fazer primeiro entalamento na parte de cima e depois dos lados e depois por último a parte do fundo depois a parte onde vai o fundo a gente faz o entalamento depois beleza só lembrando que se você não foi inscrito no nosso canal se inscreva deixa o like comente aí o que você tá achando peça para a gente fazer que a gente faz outros vídeos aqui referente a passarinho tá fazendo a hora pegar passarinho aí comente peça que a gente faz pra você que deixe no nosso canal agora vamos partir para colocar o fundo bom o fundo aqui como vocês acompanharam o vídeo do sapão a gente utilizou papelão a eu também vou estar utilizando papelão só que a caixa de papelão que encontrei aqui ela não é do mesmo tamanho da gaiola mas não tem problema como a gente colocou aqui mas outro pé no meio a gente colocou outras maneiras no meio vai ter como você fazer um emenda aqui do papelão tá porque a minha gaiola aqui parece no vídeo que é pequeno mas não é pequena pessoa é grande dificilmente eu iria encontrar uma uma caixa desse tamanho aqui facilmente então por isso que eu fiz essa emenda e deu super certo e pronto tá concluído aqui o fundo agora vamos fazer um entalamento para a gente concluir a nossa ganhola concluído então pessoal essa primeira parte aqui e vamos partir para outro e fechou concluiu concluiu aqui pessoal ó nossa gaiola está 100% feita e agora vocês vão colocar aqui no meio um pauzinho para o passarinho ficar pulando colocar aqui uma madeirinha para ele ficar pulando e aqui em cima vocês vão colocar uma cordinha aí para você está colocando ela é tipo um gancho tá você está pendurando ela não ganha aí você gostou deixa um like se você curtiu deixa um like cão aí comente que você gostou comente que você curtiu se você tiver que se você quer aprender alguma outra coisa que vocês não sabem aí mas quer aprender aqui no canal comente que a gente faz para você tá bom só lembrando para vocês que em breve eu vou estar fazendo uma ganhola aqui com duas essa ponte do lado tá vai ser o esbarro caseiro artesanal deixar o like aqui se inscrever no canal para vocês não perderem se você ainda não viu os outros vídeos aqui do canal de como fazer para pegar passarinho de uma forma simples e rápida dá uma olhada nos nossos vídeos tem outros vídeos aqui inclusive de fazer visgo natural para estar pegando passarinho sem nenhum tipo de chama aqui no canal também vocês procurando vocês vão encontrar o vídeo de como fazer visgo artificial ou seja você que mora na cidade vocês vão poder fazer o visgo de vocês de uma forma bem simples e uma forma que vocês vão não vão acreditar como que é fácil fazer esse visgo aí tá então é só procurar aqui no nosso canal que vocês vão encontrar ou vai estar aqui na descrição ou nos cards desse vídeo como fazer visgo artificial e fazer visgo natural beleza fechou se você curtiu deixa o like comente e claro se inscreva no canal tá cheio de vídeo bom que vai mudar a vida de vocês aí coloca em ação aí que a sua ganhola vai dar super certo lembrando que não precisa ser a mesma tipo de madeira que eu utilizei aqui tá qualquer tipo de madeira dá certinho para vocês fazerem e é só colocar em prática que vai dar certinho a de vocês valeu pessoal